Música 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 Senhora do Yasha, senhora do Yasha, onde está indo? Ora, não me encha, niúga Se aquela idiota da aglomínia não quer que eu a proteja, então ela que se vire Ora, senhora do Yasha, você não pode culpar, porque eu estaria irritada Me diga, o que tem de mais eu querer ficar por perto enquanto ela toma banho? Bem, pra começar, acho que nenhuma garota gosta de ser observado Quanto tomar banho? Mas eu só estava protegendo caso alguém e o Kai maligno aparecesse De qualquer forma, acredito que esse não seja o verdadeiro motivo da raiva da senhorita agora Hã? O que aconteceu, então? Ela deve estar preocupada agora que essa sentida Kiyo está de volta O quê? O que Kiyo tem a ver com isso? Isso é verdade? Não pode ser Temo que seja verdade, senhor, do Yasha E por que você não me contou isso antes? Oh! Fiquei cinquenta anos preso naquela maldita água E quando finalmente acordo e encontro a Gomi, a reencarnação desculpou A mulher que me aprisionou e me traiu Mas então descobri que tudo não passou de mal entendido E que a culpa de tudo foi daquele maldito naraki E agora eu digo, o que Kiyo está viva? Isso não pode ser verdade Droga, o que eu faço? Aquele homem me perdoe, mas não posso abandonar de pão mais uma vez Oh, Arja, que que eu! Viva, que que eu!